Na região central de Aimorés, um homem foi preso depois de furtar um supermercado, né? Segundo a polícia, o suspeito tinha levado produtos como peças de picanha, garrafas de bebida e até chocolates. Meu Deus do céu! Fala, Mônica, vocês que entendem esses negócios ali? É bebida caro? Tem ali? É, parece que é, né? É, deixa eu chamar o Ivan do Ar... Qual é, Ivan? Ó, bebida, logo a tal da picanha e chocolate. Não pode furtar, é produto nenhum, né? Mas esse aí, rapaz... Não se faz churrasco dessa maneira, né, Nicoméde? Esse furto aconteceu em um supermercado que está localizado na Avenida Doutor Américo Martins da Costa, em Aimorés. Os produtos levados foram sete peças de picanha, três garrafas de bebida e nove barras de chocolate, Nicoméde. O suspeito confessou para os policiais que havia furtado as peças de picanha e uma garrafa de bebida, mas disse que comprou o restante dos produtos, porém, sem apresentar nota fiscal. Os policiais utilizaram imagens de câmera de segurança para identificar a placa do carro dele, chegar até o endereço onde este homem estava e recuperar os produtos. Chama atenção que ele estava na cidade de Baixo Guandu, que fica já no Espírito Santo. A gente sabe que Aimorés fica na divisa entre os dois estados, né, Minas Gerais e o Espírito Santo. Este homem, Nicoméde, foi preso pelo crime de furto e os produtos, né, as sete peças de picanha, três garrafas de bebida e nove barras de chocolate foram recuperados. Os meninos que estavam lá em Baixo Guandu ficaram esperando ele, né, o Ivan? Os meninos que marcaram o churrasco, né? Né, Jarão? Não deu tempo dele chegar com o material lá, não? Os meninos estão esperando até agora. Ô, você que entende, o Ivan, o Jarão, os meninos... Quanto tem aí, Jarão, em Cascai, mais ou menos? Porque essa carne, essa carne é uma carne nobre, essa carne é cara. E tem o quê? Três? São quatro peças. Sete peças? Nossa, meu Deus do céu! Quase que dá pra ver o preço aqui, rapaz, só por curiosidade mesmo. Eu não tenho, não vou comprar uma carne dessa, tô só, é só. Tem mais de mil contas aqui, viu, Ivan? Segundo o Jarão, tem mais de mil contas aqui na mesa, viu? É, sobre a mesa. É, a turma que tava esperando o churrasco aí... Alô, você de Baixo Guandu, que tava esperando... Caiu o churrasco, caiu. Como diz o meu amigo Ivan, não se faz churrasco dessa maneira. É, até faria se a polícia não estivesse no circuito. Mas não pode, né, Ivan? A gente tem que combinar um churrasquinho aqui, deixa a sua chegada aqui. A gente não fez ainda, Ivan? Mas é tudo com coisa compradinha, tá? É, eu dei pros meninos aqui um kit que eu ganhei da Frigolete, lembra, Mani? Levou assar isso tudo pra vocês aqui. É, mas é que eu ganhei. Ou então comprado. Assim não vale, não. É, Ivan, não é fácil não. Fala, meu filho. Ô, Nico, eu até iria arriscar fazer esse cálculo aqui, ó. Tô com a calculadora aberta. Mas não vou não, viu, Nico? Vamos comprar a estante de carne aí, tudo que tá aí. O chocolate depois pra dar aquela curada, né? E passar a conta pro Jairão, que o Jairão dá conta de pagar. Ah, ele tá devendo isso pra gente. Eu só não vou poder ir nesse churrasco aqui nesse dia por causa dessas três bebidas aqui. Que deve ser de vocês. Agora, na hora que vocês colocarem a bebida que eu gosto, que vocês sabem qual que é aqui, além da água, eu não vou fazer propaganda pra nenhum negócio aqui, né? Mas aí, o que você colocar aqui é a minha água e o que eu gosto de beber aí, nós vamos lá. Aí tamo junto. Ô, Ivan, obrigado. E aí, gente, a gente não aguenta. Não, a gente não aguenta. Não dá pra aguentar, não.